Tem mais do Orlando, né? Tem, tem bastante do Orlando, tem os números da partida. Ele falou da ausência do Michael, né? Então, se você quiser, eu já ia quase entregar tudo o que ele falou. Vamos lá, vamos ouvir o Orlando. Não, o Michael não viajou por opção, como eu já expliquei. Então, ele estava em condições de vir para o jogo. Não posso dizer se ele aguentaria 90 minutos. E nós sabíamos aqui que a equipe do Atlético iria nos pressionar, que iria, como fez, que iria tentar o resultado. Eles não teriam, na minha opinião, uma outra maneira de jogar, que não fosse uma pressão, que não fosse buscando o resultado o tempo todo. Então, a gente optou por um ritmo melhor do Edu e um ritmo melhor do Alex. O Michael já está integrado totalmente, o Luiz também. Então, nós optamos por manter a zaga. E agora a gente vai ver como que a gente faz no próximo jogo. Está aí o Orlando, então, falando sobre o caso Maicon. Explica melhor para mim, hein, Cardoso. O que acontece com o Maicon? Porque as informações que vem ali meio que da parte do Maicon é que ele estava pronto para jogar contra o Corinthians. E até hoje ele não jogou. Então, até antes do Corinthians, viu, Léo? A informação que eu tenho é que ele já queria ter jogado contra o Bragantino. Um jogo antes do jogo contra o Corinthians. E que, inclusive, ele se colocou à disposição de voltar contra o Bragantino. Foi vetado pelo DM. Foi novamente vetado contra o Corinthians. E para essa partida já estava tudo bem. Ele voltou a treinar na sexta-feira. Normalmente junto com todo o elenco. Mas, como o Orlando explicou aí, ele achou melhor que preservar o Maicon mais uma vez. Achou melhor que seria bom ele ter só um zagueiro no banco de reservas. Que foi o caso, né? Ele levou só o Luiz Felipe. Precisou do Luiz. O Luiz entrou e não precisou do Maicon ainda bem, né? Mas achei que foi uma decisão bem arriscada dele de ter só um zagueiro no banco aí e ir com o Alex de titular. Ô, Rodrigo, não te parece estranha essa história? Será que o Maicon perdeu a posição? Porque ele elogiou muito o Bauer e o Alex na entrevista também ontem. É verdade, Léo. Realmente é estranho porque, como disse muito bem o Cardoso, até havia informação que contra o Bragantino o Maicon teria condições de jogo, que ele estava se sentindo bem. Ele é um atleta experiente. Ele sabe quando já está recuperado, quando está se sentindo bem, quando tem condições de atuar, né? Claro que depende dos exames, enfim. Mas são muitos jogos em sequência que o Maicon clinicamente está bem e não é aproveitado. Eu acredito que não tenha nada muito além disso, mas levanta uma suspeita, né? Por que ele não está sendo aproveitado? Eu acredito que, se estivesse no lugar do Orlando, claro, teria escalado o Maicon assim que possível, porque ele é o zagueiro que melhor sai jogando no Santos. Foi, Léo. Mas ele... Desculpa te cortar, mas é que, como você falou, o Maicon voltou a treinar na sexta, né? Será que não é por conta disso que ele não escalou? Porque ele deixou... Quando era a questão do Nathan, ele deu a entender que o Nathan não vinha treinando bem. Ele voltou a treinar na sexta por orientação do departamento médico, lógico, mas o Maicon já se sentia bem para voltar a treinar antes. Os treinos que ele fazia separado do grupo, fazia por ordem, né? Claro, mas por ele ele já estaria treinando com o grupo porque ele não sentia nenhuma dor. E aí ele ficou fora contra o Bragantino. Ficou fora, que eu digo, a partir do momento que ele já queria jogar e já se sentia bem para jogar. Bragantino, Corinthians e Flamengo. E desde que ele não pôde jogar contra o Bragantino, ele já não gostou. A informação que eu tenho é que ele não gostou. Chegou a conversar com os médicos ali pedindo para voltar, mas mesmo assim foi vetado. E não ficou um clima legal ali, pelo menos o Maicon não gostou nem um pouco de passar três rodadas achando que poderia jogar e sendo vetado até do treinamento. Felipe, será que isso não aconteceu? Desculpa, será que isso não aconteceu porque as outras vezes ele voltou? Parecia que estava bem e se machucou. Acho que faz sentido, né? Pensei nisso também. Acho que o jogador pode até se sentir bem, falar, pô, não estou com nenhuma dúvida, mas o departamento médico tem um certo receio pelo número de lesões que ele já teve. Isso é possível, né? Ou uma outra coisa, Cardoso. Será que, como também já ouvi dizer por aí, o departamento médico está muito preocupado com as estatísticas de lesões musculares durante a temporada? Também é possível. Então, aí que está, né? Como a gente não domina a área médica? Exato. De fisioterapia também. Fica complicado opinar, né? Mas as informações que nós temos é que esse departamento médico do Santos, ele segura um pouco a recuperação dos jogadores até mais do que o normal, que em qualquer outro clube o sujeito jogaria, né? Para não ter a volta do jogador para o departamento médico. Até que ponto isso é bom ou ruim? Porque muitas vezes o time precisa de um jogador e não tem. Mas eu acho que a impressão que o Orlando me passa é que ele trabalha muito com a questão da meritocracia. Porque essa mesma situação de jogador que fica dois, três jogos, às vezes nem é relacionado e volta como titular, eu acho que ele se baseia muito nos treinos durante a semana. Se ele não gostou da forma como o cara treinou, o cara não vai jogar. E o do Nathan foi muito abrupto, né? De um jogo para o outro e aí ele deu a entender que foi o treinamento. Talvez o do Michael, ele não... Ah, ele está recuperado? Ok, mas ele não treinou a semana inteira. Vou colocar o cara que treinou. Essa é a impressão que me passa. Para esse caso do jogo contra o Atlético Goianiense, sim. Que é um caso que o Michael estava liberado para jogar. Mas a questão é por que ele não estava liberado antes, né? Acho que o Orlando não colocaria também, por esse fato físico, mas por que ele não estava liberado antes se ele se sentia bem a três rodadas já, né? Bastante coisa, não é? A gente não está falando de um jogo só. E três rodadas com três semanas, né? Exatamente. Então três rodadas, meio de semana, fim de semana, meio de semana, final de semana. O Santos tem descansado, agora não vai ter mais descanso, né? Agora vai direto até o dia 13, todo mundo jogando, o Campeonato Brasileiro acabou. Há três joguinhos, né? Tadinho. Para muita gente. E no caso de ser o Michael, que é o jogador que mais teve lesões, né? Esse ano pelo Santos, também fica aquela dúvida, né? Será que o departamento médico realmente está segurando mais do que deveria? Claro que o jogador conhece como funciona, né? Já teve essa lesão antes na carreira, sabe quanto tempo de recuperação, sabe o que está sentindo e o que não está sentindo. E para ter ficado insatisfeito, como ficou, né? Que é a informação que eu tenho que ele realmente ficou bem insatisfeito, é porque as coisas saíram do normal, né? Ele estava vendo um cenário que não é o comum e aí pode ser realmente que o departamento médico seja demorando para liberar o jogador.